Música Isso, peguei. Puxa, acho que vai ser um movimento, né, Bahia? Sim, acho que vai ser um movimento. É um movimento que vai ser um movimento, né, Bahia? É um movimento que vai ser um movimento, né, Bahia? É um movimento que vai ser um movimento que vai ser um movimento, né, Bahia? É um movimento que vai ser um movimento, né, Bahia? Obrigado.